7 Pecados Literários Esta tag foi feita para mim porque um dos meus seus favoritos é o 7 e eu adoro tudo o que tenha 7 pecados Eu vi esta tag no canal Books and Beers e no canal da Dora e já estava na minha lista para fazer um dia e hoje aqui estou eu para responder Primeiro pecado Ira Um autor com quem tens uma relação de amor-ódio Um autor a que eu tenho uma relação de amor-ódio é a J.K. Rowling e agora toda a gente vai detestar este vídeo e toda a gente me vai odiar and I don't care Eu tenho uma relação de amor-ódio com esta autora porque foi talvez a série do Harry Potter foi talvez uma das primeiras séries em que todas as minhas personagens favoritas foram mortas e isso chateou-me ao ponto de eu não queria saber mais dos livros a partir de um certo ponto já não queria saber mais dos livros e já não queria saber do fim e pronto e aqui está um bocadinho da minha relação que eu tenho com os livros do Harry Potter e com a J.K. Rowling Gosto da escrita da autora acho que ela criou um mundo muito interessante no Harry Potter os livros de policial dela que eu também já li um Ela é uma boa autora ela sabe escrever sabe criar mas houve ali uma série de coisas na série do Harry Potter que me fez ter uma relação amor-ódio com os livros e com a autora Segundo pecado Ganância O livro mais caro da tua estante Não sei se é o mais caro mas de certeza que é um dos mais caros e é A História de Arte de H.W. Jensen é um livro de obviamente sobre história eu gosto muito de história especialmente de história de arte está relacionado com a minha área de trabalho e este foi um desses livros que na altura eu comprei para me ajudar a estudar e também porque tinha curiosidade e queria saber mais não me lembro quanto é que foi o livro mas à vontade de 50 euros aquele tipo de livros não é normalmente barato Terceiro pecado Gula Um livro que eu devorei Esta pergunta é um pouco difícil porque eu tenho se eu estou a gostar de um livro eu normalmente devoro o livro porque eu leio muito depressa Posso mencionar praticamente quase todos os policiais que tenho lido nos últimos anos porque quando já lido um ponto eu não faço mais nada a não ser até acabar o livro temos vários livros os livros da Tess Gerritsen O último livro que eu li do Joe Nesbo Nessa Onda todos os livros que carinho os livros da Camilla Lackberg Quarto Pecado Preguiça Um livro que estou a adiar a leitura e que estou com preguiça para começar praticamente qualquer livro que tenha mais de 600 ou 800 páginas é um livro que eu normalmente vou deixando para trás porque são muito grandes e talvez um daqueles que esteja há mais tempo na minha estante seja o The Luminaries da Eleanor Catton porque o livro é assim tipo um tijolo e então está a ficar para trás 5 Luxúria um livro que fala sobre sexo eu sei que tenho livros com cenas de sexo e que já li livros com cenas assim um pouco mais explícitas mas aparentemente nenhum deles marcou porque eu não me recordo nenhum e não me recordo se tem algum na minha estante hum os únicos livros que me estou assim a lembrar que tenham assim mais cenas mais de sexo são os livros da Sherlyn Sherlyn Canyon que são livros de fantasia urbana e são assim aqueles que me estou assim a recordar assim no momento próxima pergunta Pecado número 6 Inveja um livro que gostarias muito de receber os livros que eu gostaria de receber são muitos mas neste momento estou de olho assim em dois um deles é As Fábulas de La Fontaine uma edição que eu encontrei há pouco tempo que tem ilustrações do Gustave Doré que são simplesmente fantásticas eu depois vou deixar a capa Algures aqui se me recordar e eu adoro 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 estas ilustrações e é o mesmo uma ilustração que é um livro que eu quero ter na minha estante e outro livro que está no meu radar é um livro de banda desenhada que é o segundo volume de Sin City A Dame To Kill For que é do Frank Miller porque comprei o primeiro o terceiro e o quarto e agora estou mesmo estou a pensar seriamente que preciso do segundo sétimo pecado orgulho que livro tens mais orgulho de ter lido e porque eu hoje ainda não tinha falado deste livro Senhor dos Anéis é um dos meus livros preferidos é um livro que quanto mais leio mais gosto é um livro que eu tenho muito muito orgulho em ter lido e ter várias cópias e de todos os anos ler e ver os filmes e de calhar orgulho não é bem um bocado que se aplica aqui é mais tipo fixação obsessão you name it e vocês já responderam a esta tag também sofrem destes sete pecados digam-nos nos comentários e se ainda não fizeram esta tag considerem-se pagados até ao próximo vídeo